Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Galo. Hulk reforça apoio do elenco a Turco Mohamed. O atacante Hulk, que marcou o segundo gol na vitória do Atlético contra o Atlético Goianiense neste sábado, 14, no Estádio Independência, reforçou o apoio do elenco ao técnico Turco Mohamed. As críticas e a desconfiança são externas. Internamente a gente sabe a qualidade dele, a pessoa que ele é. O que ele agrega para o nosso grupo, disse, em entrevista à emissora detentora dos direitos de transmissão logo após o jogo, na opinião de Hulk, o Atlético tem jogado melhor do que os adversários nos últimos jogos. No último, eu vi o tanto que meus companheiros jogaram muita intensidade em um campo que é difícil contra o Bragantino. A equipe está muito bem e é bom voltar a vencer. Isso nos dá mais ânimo, afirmou o atleta, que esse suspenso ficou de fora da partida em Bragança Paulista. Hulk voltou a marcar depois de dois jogos sem balançar as redes, um fato raro para ele nesta temporada. O camisa 7 não fez gols nas partidas contra o América, pela Libertadores e pelo Brasileirão. Hulk chegou a 16 gols em 2022. O atacante ressaltou a força da torcida no momento em que fez o segundo gol ao Vinegro. A maior felsidiaide para mim é fazer a alegria dessa massa. O jogo estava bem pegado e conseguimos dar uma acalmada no jogo, disse. O atacante comemorou seu gol acenando para a torcida, onde estava parte de sua família. Muito feliz pelo fato de meus pais estarem aqui, meus filhos, minha esposa. Só não estava a pequenininha, Zaya, que não tem nenhum mês. Isso me dá força, comentou. As principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo. Inscreva-se agora, é de graça.